Gente, cheguei aqui em São Paulo e olha de quem é que eu vim? De útil. Adorei esse ônibus lindo, rosa, porque eu amo rosa, né? Vocês sabem. Vamos gravar muito, graças a útil. Galera, eu tô chegando aqui, ó, no barracão da Vila Maria. Eu estou emocionada porque nunca entrei no barracão aqui em São Paulo, então, a primeira vez, até tirei meus óculos para ver melhor. Então, vamos nessa tour aí, vamos ver o que a gente vai encontrar. Oh, pátria guerreira da sabedoria, em cores e versos, essa melodia. Tá aqui já toda no clima. Opa! Ó, já invadi aqui a sala. Seu Cristiano Bara, carnavalesco aqui da Vila Maria. Aqui é o seu refúgio, é aqui que surgem os desenhos, as obras, as alegorias. É aqui que as obras saem daqui, as alegorias, tudo sai daqui. E olha, gente, mas eu estou aqui visualizando todo o projeto do carnaval da Vila Maria. Inclusive, por isso, eu vim de vermelho, já para homenagear a China, é. Mas então, vamos lá, vamos dar uma volta nesse barracão que é grande, enorme? Vamos sim, vamos lá. Vamos lá, vem. Bom, aqui a gente já veio para outra parte do barracão, é a parte onde ficamos aderecistas, né? A parte de adereços. E o que o pessoal faz aqui, basicamente, Cristiano? A gente produz em fantasia nessa parte aqui e produz em peças para as alegorias, para depois a gente, quando tiver com escultura, pintura, madeira, ferro, tudo pronto lá embaixo, a gente desce com uma parte de adereço para começar a decorar o carro e finalizar para o carnaval. São equipes separadas? Equipes separadas, tem um chefe para cada alegoria que é o responsável pela parte de decoração e cada um reproduz uma roupa aqui, faz uma roupa para carro, ala, a gente tem composição, tudo aqui. Ah, que legal, gente. Aqui hoje, quantas pessoas estão trabalhando? Chega aí uns 150 funcionários trabalhando. Não brinca? É. 150 aqui? É, é. Que bacana. Olha, já fuchicando aqui as coisas que não são minhas. Achei isso aqui que você me falou que é um... Um levantamento de uma fantasia, uma ficha técnica. Uma ficha técnica. Que a gente anota aqui que eles produzem a fantasia e colocam a metragem, tudo que vai usar na fantasia. Depois desce para fazer levantamento de valor, para ver se está dentro de um custo que cabe dentro do bolso da escola, que a gente faz um carnaval consciente. Não adianta a gente fazer um carnaval que onere muito os cofes da escola, porque a escola ficar com dívida e de repente ter problema não vale a pena. A gente tem que fazer consciente com aquilo que a gente tem de valor que a escola permite para gastar, para fazer o espetáculo. Até porque falando de China, tem que ser bem consciente, né? Eu estou aqui com o... Túlio. Túlio e o... Cleiton. Já deu para ver pelo sotaque que eles não são aqui de São Paulo, né? Não. São cariocas, né? O Túlio começou no Império Cerrando, ele estava me falando aqui e o Cleiton... Na B já falou mesmo. E o que que fez assim vocês virem para São Paulo? Eu acredito também que eu trabalho com o Cristiano, né? Que vocês já conheciam. Muitas das vezes é mais pela oportunidade, né? Que a gente vem e a gente cria uma oportunidade aqui. Aqui o mercado está aberto, né? Isso. Um pouco até mais para crescimento. Olha, crescimento dentro do barracão. Dentro do barracão. Eles ainda moram no Rio ou se mudaram de vez para cá? Como é que está essa? Nós mudamos no Rio. A gente mora no Rio e a gente veio porque a escola proporcionou para a gente uma infraestrutura de casa. Ah, que legal. De alojamento. Aí a gente... Mesmo que longe de casa, né? A gente se sente dentro de casa. Ah, que bacana isso. Gente, eu estou aqui no refeitório da Vila Maria. Olha, o pessoal já está comendo aqui atrás. E aí já tem um lanchinho esperto esperando pela gente. Inclusive aqui por mim, que eu estou grávida e tenho que comer. A Raquel é que cuida aqui, né? Do rango do pessoal, né? E o Guilherme também já estou tomando. Vamos tomar aqui um cafezinho. Porque, gente, é filho de Deus e tem que se alimentar na China. Todo mundo, né? Cristiano, explica aqui para a gente. A gente está aqui nessa parte aqui, onde são confeccionadas as alegorias. Quantos carros cabem aqui? A gente tem cinco alegorias, mas bem apertadinho, né? Na realidade, a grandiosidade do espetáculo do Carnaval de São Paulo fez com que a gente crescesse nossas alegorias, né? Porque a gente tem uma... É. Uma boca de cena imensa, né? E a gente precisa de elementos maiores para a gente... Com certeza. Que é o diferencial. Sabe dizer quantos metros aqui chega? Ah, a gente consegue aqui. Acho que aqui, o pé direito da gente, a gente tem 20 metros. E a gente, a Avenida, a gente pode chegar no máximo com 16, né? Então a gente consegue aqui, diferente do Rio, que a gente não consegue testar as alegorias dentro do barracão. Tem que ir por lá de fora. Aqui a gente consegue testar, montar tudo aqui. Depois desmonta, leva para lá. É brincar de Lego, né? E aí você estava falando também para a gente que vocês tiveram toda uma preocupação, até por causa da questão lá do apoio que o governo deu, né? O incentivo, né? Do governo da China, né? Do governo da China para vocês. Vocês decidiram doar todo o material antigo para outras escolas. Uma forma até de gratidão, né? Isso. E aí fizeram aquisição de novos materiais, ou seja, tudo novo. Isso. A gente tem um carnaval todo do zero. A base das alegorias estão mantidas e tudo que vai crescer em cima é tudo novo. Ela estava querendo fugir, mas não conseguiu. Estou aqui com a Cláudia. É a famosa dama de ferro aqui do barracão, né? Da Vila Maria? Estou sabendo. Não adianta negar não que está todo mundo aqui atrás concordando, gente. Quer dizer que você manda em tudo aqui? Não. Não? O que que é isso? Carnavalesco que manda. É verdade. Ela compra, ela organiza, faz o barracão funcionar da melhor forma possível. O carnaval sai graças a ela que cuida de uma parte do carnaval. Sem ela, a gente não consegue botar isso tudo na rua. A gente precisa de todos os pedacinhos da escola. São grandes engrenagens. Isso aqui é uma grande engrenagem que merece o reconhecimento da escola, da Vila Maria, do presidente, do carnavalesco, de toda a equipe de carnaval, que é quem faz o barracão funcionar junto com todo mundo, pra que o carnaval seja bem visto lá fora com o espetáculo organizado, que é ela que cuida dessa organização todinha aqui. Ela não gosta muito de falar, mas eu falo que é a dama de ferro do barracão. Música Chegando agora da gravação, galera, ó. Meu endereço é certo aqui, ó. Pizza Hostel. E vambora descansar, né? Meu pavilhão. A Vila Maria entra em cena. Teatro Amazonas. Cenário da inspiração.